Agora nós vamos ver todos os detalhes da festa de aniversário da cerimonialista Ingrid Castro. Ela completa 50 anos e disse que a festa é toda diferente. A começar aqui pela entrada, que já tem uma decoração temática que nos lembra o Egito. Então agora vamos lá dentro ver o que nos espera. A boa anfitriã, ela está lindamente recepcionando os convidados. Obrigada, Lu. Parabéns Ingrid, feliz aniversário. Você está acostumada a organizar festa, casamento, aniversário de 15 anos. Mas como é que é fazer o seu aniversário? É pior ou é mais fácil? É mais difícil, porque você tem uma dupla função. De exercer o seu papel profissional, que você não deixa de exercer. E ter o carinho de receber com amor aquelas pessoas que você tanto ama, que são tantos amigos queridos, que eu costumo falar que os amigos são os irmãos que nós temos a oportunidade de escolher. E o que mais me deixou super feliz, emocionada, encantada para fazer a minha festa foi o carinho de cada pessoa que fez esse evento estar sendo realizado hoje. Então assim, sem esse grupo de profissionais e de grandes e queridos amigos, a gente não teria todo esse projeto realizado. Eu estou muito feliz e quero agradecer a todos eles. E você falou que queria sim, uma festa bem a sua cara, que apesar de toda a formalidade e elegância, você queria ver a galera dançando até de manhã. É, a gente quer fazer esse movimento, quer a gente aquela coisa, Ingrid Castro vende aquela coisa mais clássica, né, e tudo. E desde o convite eu tive esse cuidado na elaboração e fiz o evento com essa ideia. E as pessoas chegarem, uma boa música e depois poderem curtir até o dia clarear. Porque eu quero que todo mundo aproveite, porque a gente tem que mais é que celebrar a vida, né. Logo depois da entrada, os convidados foram recepcionados ao som de Rariton na Tainalides e violinos de Vitória. E quem achou que a festa se limitava ali, estava enganado. Em um segundo momento, uma parte do salão foi aberta e a aniversariante apareceu com outro look e fez todo mundo cair na pista. Quem cuidou de toda a produção da Ingrid foi o Francisco Guasti. E como a festa teve os dois momentos, o cabelo, a produção também teve que acompanhar isso. É claro que todo esse trabalho a gente já tem combinado há muito tempo, porque a Ingrid, como um cliente do salão, ela já vem programando essa festa há mais de um ano. E aí a gente estava descobrindo o que seria bem feito. Tanto que a Ingrid, do tradicional dela, que ela faz os cabelos presos, que faz aquela produção toda quando ela está recepcionando casamento, ela fez totalmente diferente, bem mais descontraído. Com hits de todas as épocas, o DJ Jefinho não deixou ninguém ficar parado. E outra surpresa da festa foi na hora dos parabéns. O bolo surgiu de um lustre bem no centro da pista de dança. Eu acho que festa tem que ter surpresa. É muito desagradável você sair de casa já sabendo tudo o que vai acontecer. Então eu acho que isso aí ficou muito bom. A Ingrid é uma pessoa que respira a festa, transpira a festa. E eu acho que ela merece tudo isso que ela está realizando hoje. Porque ela realiza o sonho de muitas pessoas. Então hoje foi o dia dela, dela realizar o sonho dela. O irmão da Ingrid mora nos Estados Unidos, mas fez questão de prestigiar o evento. Você veio especialmente para o aniversário da Ingrid? Especialmente para o aniversário dela. Ela é uma pessoa que merece muito essa festa. E tudo o que você está vendo é apenas um coroamento, né? De tudo o que ela faz, porque ela faz com muito amor. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem temos outro encontro marcado. Se você quiser rever as matérias é só acessar redetribuna.com.br. Obrigada também a todo mundo que participou do nosso sorteio da semana passada. Se você quer saber quem ganhou é só acessar lá a nossa página no Facebook ou entrar no Twitter do programa, arroba Luz Circulando. Obrigada pela sua audiência. Você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e até o próximo programa. Um super beijo e até o próximo programa. Circulando com Lulima Patrocínio Ranking Renta K Locação de veículos com qualidade certificada